Música Com o trânsito mais seguro, estamos convocando todos os motoristas para fazer parte dessa ideia também, junto conosco, certo? A campanha do Maio Amarelo surgiu para buscar mais segurança no trânsito. Então, no Maio Amarelo, a gente intensifica as ações de conscientização por mais segurança, porque mais que regras, o mais importante é a mudança de comportamento, é melhorar a nossa conduta no dia a dia. Mesmo como somos pedestres, motoristas, ciclistas, quando estamos atuando no trânsito, temos que ter mais consciência. Eu hoje estou aqui representando a Universitária Seguros, a gente está apoiando essa ação, o Maio Amarelo, uma conscientização de um trânsito seguro. A vantagem de ter um seguro hoje em dia, esse é o meu trabalho já há seis anos nessa área, é proteger o seu bem. Hoje, o seguro não é apenas para dar uma segurança de você ter uma restituição do seu carro, mas é para a gente ter uma tranquilidade, sabendo que se porventura vier a acontecer alguma coisa com o seu bem, ele vai ter segurado. Tá, pessoal? Cinto de segurança, criança nas cadeirinhas, vamos ajudar todo mundo para a gente ter um trânsito melhor e mais seguro, né, pessoal?